O conselho que você vai seguir na vida não é o conselho do seu pai, nem da sua mãe. Não é o conselho da sua mulher, nem do seu marido. Nem dos seus irmãos, nem dos seus amigos. O conselho que você vai seguir no final do dia, quando tu bota a cabeça no travesseiro, é o seu próprio conselho. O homem faz aquilo que ele pensa fazer. Você pode até ouvir todo mundo, mas aquilo que você decide é aquilo que vai ser. Quem está comigo? Gente, deixa eu te falar uma coisa. Cada vez mais, eu já estou ministrando o Evangelho há 25 anos publicamente. Começou lá em 1997, em julho, mais ou menos, agosto. Na verdade, praticamente já tem 25 anos. E de lá para cá, eu tenho percebido que cada vez mais, Deus está me usando, me trazendo com uma palavra operacional. Ou seja, sempre quando eu estou ministrando e eu vejo isso em testemunho do Apoque ao Juiz, em todo lugar do mundo, as pessoas falam as mesmas coisas. É algo que você realmente consegue, não somente assimilar, mas usar. A gente não fica apenas na espuma do mar. A gente entra lá dentro, faz um escuba dive e mata o peixe de arpão. Quem está me seguindo? Então, eu estou te dando ferramentas que você realmente pode usar na sua vida. Porque tem muita coisa na Bíblia, escuta isso, tem muita coisa na Bíblia que nós lemos, mas não entendemos. Nós até absorvemos a verdade, mas nós não sabemos usar essa verdade. Você concorda com a verdade. Você, às vezes, fica arrepiado. Você, às vezes, acha lindo a pregação. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, mas foi uma benção essa palavra. E eu aprendi com um homem chamado Oral Roberts, que foi um dos maiores evangelistas nos Estados Unidos na década de 50, que ele fez muitas coisas para Deus naquela época. As pessoas chegavam para ele e falavam assim, olha, foi uma benção essa mensagem. E ele respondia assim, tá bom, foi uma benção. Me diz qual foi a primeira benção. Começa a nomear a benção. Qual foi a segunda benção? O que mudou na sua vida? Fala a terceira benção. Porque nós temos a mania de agradecer. Foi uma benção, achei lindo aquela palavra. Mas o que aquela palavra mudou a tua vida? É isso que eu quero saber. Qual foi a primeira benção de tudo que está sendo ministrado? O que você está usando? De tudo que você assimilou, que você entendeu e absorveu? O que está transformando a sua maneira de reagir? Ou de agir, de pensar, de se comportar? Quem está comigo, gente? Porque não adianta nós ficarmos religiosamente ligados a Deus, cumprindo uma cartilha religiosa, se na operacionalidade da tua vida, você continua a mesma pessoa de antes. Ok? Porque tem muita gente que até aceita, vamos dizer assim, no momento, a palavra, o conhecimento, a revelação, mas ela não muda aqui. E como eu falei, gente, deixa eu te lembrar de novo, o conselho que você vai seguir na vida, não é o conselho do seu pai, nem da sua mãe, não é o conselho da sua mulher, nem do seu marido, nem dos seus irmãos, nem dos seus amigos. O conselho que você vai seguir no final do dia, quando tu bota a cabeça no travesseiro, é o seu próprio conselho. O homem faz aquilo que ele pensa fazer. Quando você, você pode até ouvir todo mundo, mas aquilo que você decide, é aquilo que vai ser. Quem está comigo? E quando eu falei sobre isso, eu quis te mostrar o seguinte, olha, tem muita gente que pensa que é Deus que está dirigindo a tua vida, não é Deus que está dirigindo a tua vida. Quem está dirigindo a tua vida é a tua mente. Quem está dirigindo a tua vida é aquilo que você está pensando acerca do problema. É a história que você conta para você mesmo. Posso te falar uma coisa muito legal e muito real? O seu problema não é o seu problema. O seu problema é a história que você conta para você acerca daquilo. você talvez não tenha mudado ainda porque você está contando uma história que está defendendo o seu problema. E tem muita gente esperando que tudo mude, mas ele não quer mudar, porque a história que ele conta para ele mesmo, ele é inocente na história. Quem está comigo? Eu. 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 Eu.